Parado! É rápido! Há 25 anos atrás, a Audi mostrava para todos nós a primeira geração do Audi A3. E meus amigos, se a gente parar para pensar o legado que o então hatchback, modelo de entrada de Ingolstadt, teve, e a gente olhar o que se passa hoje, é estranho, né? Porque talvez na segunda metade da década de 90, nenhum outro carro tenha sido um sonho maior de consumo da classe média alta brasileira. O que nós temos aqui, meus amigos, é essencialmente a quarta geração do Audi A3, que chegou a partir de 2021 como ano modelo 2022. Para o Brasil, a sua única opção está entre ou o Sportback, que é o hatchback quatro portas, ou o sedã, esse daqui que nós estamos falando. Que baita trabalho de evolução sem revolução! O carro continua bonito, o carro se tornou mais moderno, mas ele chegou inicialmente apenas nas versões 1.4. E aí, passou-se alguns meses, o carro realmente meio que minguou, não vendeu, porque acabou se tornando caro para o pacote que ele era. O Audi de repente fala, olha, a nova geração do A3 chegou com o motor 2.0 turbo a combustão. Então, primeiro pênalti, diferentemente do antigo 2.0 turbo, esse daqui não rende mais de 220 cavalos. Estamos falando de pouco mais de 190 cavalos, 32,6 kg de torque. Mas, pelo menos, adotou um câmbio S-Tronic, de sete marchas banhado a óleo, um novo chassi, nova suspensão, nova ergonomia. Golaço, mais ou menos, porque passou alguns meses, e os bonecos resolvem que agora o A3 é trazido na versão mild hybrid. Que também tem um 2.0 turbo, mas que ao invés dos 190 e poucos cavalinhos, vai para 204 cavalos, ao invés de 32 kg de torque deste carro aqui, ele vai para 30,6 kg de torque, números de aceleração, basicamente os mesmos. Em suma, você compra essa versão do carro, mas você sabe que já tem um powertrain mais atualizado do que ele. Eles estão mestres na arte de focar o refino no seu campo de visão. Então, quando você senta nessa posição, você vai olhar para o Virtual Cockpit, você vai olhar a nova central MMI completamente touch, com todos os mimos possíveis e imagináveis, freio de mão eletrônico, chave de presença, botão de rádio físico, para quê? Basta você fazer um soft touch aqui, né? O pecado está nisso aqui, ó. O pecado está você pegar o negócio da porta aqui e ver que tem um material positivo, bom aqui, mas... Base da porta. Dá para fazer um belo tic-toc, tirando um sarro dessa qualidade de construção. Mas pelo menos você ganha o volante com um couro maravilhoso, o banco esportivo, com inclusive a Insigna S, com extensor, no melhor estilo BMW aqui. Mas não para por aí a burrada não, pelo valor do carro. Ajuste de banco, meu velho, é tudo manual. Estou em uma posição confortável? Não, não estou. Essa é a realidade, ó. Aqui o que acontece? Eu tenho o apoio de porta, meu joelho eu tento para o lado, ele fica espremido aqui, certo? Aqui é um plástico duro. Ou seja, a meu ver, fica o pior de espaço interno do que a versão anterior do carro, tá? Assim, parece até um pouco maior do que a da geração anterior. Não dá para dispensar, é ok. Fechamento automático, bom, vai, vamos dar um desconto, vai. O carro é o compacto, é o de entrada, né? Para você que tem uma limitação de garagem, limitação de espaço, precisa de um carro um pouquinho menor que um classe C, que um Volkswagen Passat, ou que um BMW Série 3, é claro que um carro como esse serve, e serve muito bem. Se você parar para pensar hoje, um carro como esse, o A3 2.0 Turbo, apenas a combustão, né? Ele é um automóvel que tem uma faixa de preço de algumas unidades entre 220 e 235 mil reais. É um carro atualizado, plataforma nova, 2022. Esse carro, por exemplo, tem 10 mil quilômetros e está disponível para comercialização. Se você parar para pensar, são valores muito próximos, ou equivalentes, a dos primeiros BMW Série 3 G20. Só que lá no Série 3 G20, o carro que você compra nessa faixa de preço, ou ele tem uma quilometragem muito elevada, ou ele é uma versão de entrada, peladinha, ou ele é a versão que também não é a Active Flex atualizada. E eu realmente acho que o caso desse A3 é muito mais uma questão de um carro que as pessoas não conhecem tão bem, que as pessoas não lembram que ele existe, porque falta material, falta trabalho de divulgação. Se você quer comprar um carro desse perfil, com paz, tranquilidade, sossego, com a certeza de fazer um bom negócio, procure a minha equipe lá no Car Chase. Vocês estão vendo o nosso site aí na tela? Lá existe uma descrição detalhada de cada um dos serviços que nós prestamos, seja a consultoria, a avaliação, ou até mesmo o pacote completo de busca do carro. E você, que cuidou com muito carinho do seu carro, e entende que ele merece um lugar diferenciado para ser mostrado para potenciais compradores, nossa plataforma de anúncios também está no ar. Quanto custa para você anunciar lá? Nada, basta que você se cadastre, preencha o anúncio, ele vai para aprovação ou reprovação na nossa equipe e em coisa de um ou dois dias ele está no ar. E obviamente, se você está procurando um carro, não deixe de acessar também para ver o que há disponível para você comprar. Meus amigos, você está gostando do vídeo? Deixa um like, conheceu o canal agora? Inscreva-se, ative a notificação no sininho. E bom, bora ver se no final da conta, na hora de dirigir, isso aqui ficou ou não ficou melhor que a geração anterior. Muitas vezes as pessoas têm essa falsa premissa de que, ah, o carro mais alto ele aguenta mais, o bate-bate do dia-a-dia. E é uma baita de uma lenda isso. Uma mentira. E vocês perguntarem, baseado na nossa experiência no car chase, o estado geral de suspensão de carros como A3 e Q3, com quilometragens equivalentes, eu asseguro, olha, que a suspensão do crossoverzinho está sempre muito mais baleada. Ai, não raspa na frente, não raspa no meio, então deve estar aguentando mais. Vou colocar este carro no modo conforto, modo mais macio. Como eu digo para vocês, aquela tradicionalíssima rua péssima dos meus roteiros, a gente precisa ter uma equivalência, né? Uma base de comparação do mesmo lugar com carros diferentes para poder falar para vocês. Assim, não é duro não, tá? Eu acho até que, puta, o antigo também não era duro para caramba, tá? Vou ser sincero, acho que por aquilo que parece, nos últimos tempos gravando o carro, uma das suspensões que eu mais senti bater, apesar do carro ser muito confortável, é do Passat nessa mesma rua, né? Eu diria que é exatamente Ysiteris equivalente ao que você encontra basicamente em uma versão do Série 3, e esse é um Audi A3 com a versão Sport, ou seja, roda maior, pneu de perfil mais baixo, teoricamente uma suspensão um pouquinho mais pimenta. Tá bom, estamos chegando naquele momento que agora nós vamos ver se o aspecto enceradeira do tração dianteira forte melhorou nesse carro. Certo? Estamos parados. Certo? Parado. É rápido. Posso falar uma coisa para vocês? A enceradeira melhorou, hein? Porque um dia de chuva como esse, melhorou, hein? Uma coisa também que está sensacional nesse carro, resposta de acelerador, hein? Agilidade, o turbo lag e tal, ó. O carro está muito mais aceso do que a geração anterior. O câmbio. É, isso eu falo para vocês. Na pegada esportiva, esses carros brilham, brilham muito. Quando você entende de carro tração traseira... Ah, é um carro bom, velho. A tração traseira, ela sempre vai ser um produto superior. E olha os freios. Cara, que carro bom. Realmente, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu entro num tração dianteira desse perfil e eu falo, olha... Por isso que eu sempre falava para todo mundo e para clientes, que o tração, o melhor traçãozinha dianteira que existia sempre foi o Mini. Em qualquer versão dele. É um carro muito sofisticado de dirigibilidade para um tração dianteira. Tá, o Golf GTI, o Mark 7, o Mark 7.5, o carrão, o carrão mesmo. Eu acho que da linha Volkswagen Audi, né? Que compartilhou muito as mecânicas parecidas, o GTI sempre teve um quesinho a mais, em termos de ser divertido. Mas você saia um pouquinho, encostava ali no estágio 2 um pouco mais forte, o carro virava uma enceradeira para sair do lugar. Mas aí fica essa história, né? Então qual que é o problema? Por que não vendeu tanto? Por causa da salada. Esse carro mesmo, vamos lá. Aonde para mim está o grande prejuízo desse carro? Os altos e baixos. Painel digital, uma grafia, instrumentação bonita. Isso aqui, o material aqui, até vai. Mas entendeu? Por exemplo, por que que traz o A3 2.0 sem teto solar? Eu não deixaria de comprar um carro bom para comprar um carro ruim com teto. Mas isso gera uma salada no mercado de seminovas que alguém vai lá, compra zero esse carro, depois na hora de vender ficou vindo, mas não tem teto, mas não tem teto. Mas, porra, que banco. Só que ajuste os manuais, roldando aqui. Pô, não dá. Não dá. Entendeu? É melhor que o carro custe 10, 15 pau a mais, mas tá aí com teto. Faz essa porra toda eletrônica, velho. Não é possível que tem tanta gente no mercado automotivo que trabalha nessas montadoras e não pensa nessa porra. Pensa com a cabeça do filho da mãe que tem dinheiro para comprar teu carro, pô. Impossível. Cadê os A3 novos na rua? O carro tem um preço para lá de interessante na loucura que vivemos hoje. Você compra o A3, mesmo o 2.0, consideravelmente abaixo, por exemplo, do preço de um série 3 novo da BMW. Não vamos nem falar de Mercedes, né? Que não tem algo para peitar isso aqui. Isso aqui é um carrinho desse semi novo. É isso aqui que eu estou gravando. É carro de 220 a 230 mil. Me diz o que você compra com essa faixa de preço. Entendeu? Você vai comprar uma 320 G20 2020? Também pelada? Então, assim, falta a informação. Se você quer comprar um carro como esse, meus amigos, me procura lá no Cartier. Aliás, no nosso site vocês vão encontrar uma descrição detalhada de todos os serviços que a gente presta para ajudar vocês nessa entrada no mundo premium. E até mesmo, se você está procurando um carro novo, não deixe de olhar o que está lá na nossa plataforma. Esse carro, na época que eu estou gravando, se não foi vendido, deve estar lá. E, obviamente, se você quer vender o seu carro também, não custa nada. Você pode anunciar. Basta você se cadastrar, preencher o anúncio e ele vai para aprovação da nossa equipe. E em alguns dias ele está no ar. É, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like. Se conheceram o canal agora, inscreva-se. Ative a notificação no sininho. E nesta tela final, vocês podem ver os dois últimos vídeos que nós fizemos por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.